Olá, que o Espírito de Deus abençoe sua vida poderosamente. Você sabe que o Senhor Jesus, Ele é a luz do mundo. Quem segue a Ele, nunca anda nas trevas. Quem segue a Jesus, está sempre na luz. Agora uma pessoa que não segue a Deus, está assim, no escuro. Não sabe onde vai, não sabe onde pisa, ela tropeça para lá, cai para cá, infelizmente ela anda nas trevas. Mas quando a pessoa busca a Deus, a luz vem sobre ela e ela vence. Então, se você quer vencer, se você quer conquistar, se você quer prosperar, busque a Jesus. Eu sei que nessa vida a gente não leva nada, nessa vida estamos perdidos, mas Deus, Ele faz a gente se achar. Então, quer vencer? Busque a Jesus enquanto você pode. Deus abençoe você e até lá!